Boa tarde. Todos os jornalistas aqui presentes, todos os órgãos de comunicação social sejam bem-vindos aqui à Galeria do Dragão, um tour importante do Museu do Futebol Clube Porto. É aqui o local escolhido hoje para apresentar o novo treinador do Futebol Clube Porto e toda a sua equipa técnica, que vai comandar os destinos da equipa de futebol na próxima temporada. Chamo aqui para fazer essa apresentação o Presidente do Futebol Clube Porto, Jorge Nuno Pinta Costa, e Sérgio Conceição. Muito boa tarde. Conforme disse o nosso amigo Zucca Magalhães, é para uma missão muito fácil, porque é apresentar uma pessoa, uma figura, uma personalidade do Futebol Clube Porto que toda a gente conhece. Eu tive o prazer de, desde ter realidade, conviver com o Sérgio Conceição como atleta do Futebol Clube Porto, atleta exemplar que foi, e sobretudo um exemplo como dedicação e amor ao clube e a uma camisola. E se não fosse assim, ele não estaria aqui junto de nós. Queria, portanto, dizer-te, Sérgio, que todos nós, e por isso estamos todos aqui, temos uma confiança absoluta no teu trabalho, e sabemos que o teu coração, que é muito grande, é um coração azul e branco. Por isso, seja bem-vindo a esta nossa casa, que é nossa no sentido de que é minha, tua e de todos nós, e que sejas feliz como mereces, porque o teu sonho eu sei que era este. Não tens cadeira de sonho porque estás em pé, mas tens um estádio de sonho onde sempre ansiaste entrar como treinador. É hoje o dia, muitas felicidades e um grande abraço para ti. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começar por agradecer, Sr. Presidente, a toda a estrutura de Foco Porto, por esta confiança, a confiança em mim, na minha equipa técnica. Agradecer também a Deus, e desculpem um pouco aquilo que é a minha emoção de estar a falar também de duas pessoas, talvez as pessoas mais importantes da minha vida, que foram os meus pais. Penso que hoje estarão felizes onde eles estão. olhar para mim com muito orgulho do trajeto e do percurso que eu tive enquanto jogador. Já não tiveram oportunidade de acompanhar. E agora, como treinador. Só para contar um pequeno episódio, eu, com 16 anos, depois de três meses muito difíceis de tentarem convencer o meu pai a vir jogar para o Júnior Foco Porto, conseguir um modelo da opinião e da intenção dele. Porque ele dizia que, se eu não conhecia Coimbra, então o Porto era uma situação difícil para ele. E no dia em que me deixou aqui, e que vim assinar o contrato com o Júnior Foco Porto, estive no dia a seguir o dia mais triste da minha vida, que foi a perda dela. Para ele e para a minha mãe, dedico esta ascensão como treinador e este concluir de um concretizado, um sonho. Para mim é um sonho. Mas é um sonho, é uma etapa, como foram tantas outras difíceis da minha vida, e que estes desafios e estes momentos, que para muitos será e são, e é conhecido no momento difícil o Foco Porto, para mim são momentos que me fazem feliz, que me fazem superar e fazem com certeza, com a minha ambição e com a minha qualidade no trabalho, porque eu sei que tenho qualidade no trabalho e muitas vezes as pessoas podem julgar que o Foco Porto foi buscar um ex-atleta de raça, de ambição, de grande dedicação, de grande determinação, é verdade. São características, são associadas àquilo que é a qualidade no trabalho, eu e a minha equipa técnica, nós como treinadores, e é com essa qualidade, é com essa ambição e com esse espírito que nós vimos aqui dar o melhor, sermos exigentes, rigorosos, disciplinados, naquilo que é o nosso dia-a-dia, para no fim dar a todos os esportistas e dar a toda a massa adepta a alegria de conquistar títulos. É por isso que eu citei este desafio, não foi fácil, mas foi com enorme alegria e amor ao clube, como o Presidente disse, amor ao clube, que eu vim e estou convencido que vou conseguir em maio estar feliz, os esportistas estarem felizes e dedicar e tornar aquilo que é e acabando, como comecei, dar essa alegria. Os meus pais estão felizes hoje, mas vão ficar mais felizes no fim do ano com a conquista de títulos. Muito obrigado, Presidente, mais uma vez, muito obrigado a toda a Estudar pela confiança e a todos os esportistas, no fundo, que acreditam. E aqueles que não acreditam, eu vou ter a oportunidade de provar e vamos ter a oportunidade de provar que nós estamos aqui para trabalhar da melhor forma e a melhor forma é sempre e tem a ver sempre com resultados. E eu nisso estou plenamente consciente da exigência deste clube e da vontade que este clube tem e está sempre ao mais alto nível. Ao mais alto nível é conquistar títulos. Muito obrigado a todos. Muito bem, a oportunidade agora para os jornalistas colocarem as suas questões, quer ao treinador, numa primeira fase e depois, de acordo com a minha instrução, ao seu Presidente. Começamos com o Porto Canal e com a Ana Filipe Gomes, por favor. Olá, Sérgio. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Em direto para o Porto Canal. Começamos com o Porto Canal e com a Ana Filipe Gomes, por favor. No final do ano, mas a que objetivos é que se propõe? Se pudesse falar com os adeptos do futebol pelo Porto, que objetivos, olhos nos olhos, é que lhes dizia que se propunha este ano esportivo? Nesta casa, o objetivo é muito simples, quer dizer, o objetivo é ganhar todos os jogos e em todas as competições em que vamos estar inseridos. Aquilo que eu posso prometer e que toda a gente me conhece é essa forma de trabalhar, essa exigência que nós temos e que vamos com certeza prometer aos adeptos trabalhe uma ambição, uma determinação muito grande, muito grande, naquilo que é o nosso dia-a-dia para conseguir, obviamente, conseguir o principal objetivo que será a conquista do campeonato. Boa tarde, Sérgio. Estamos em direto para a Sport TV. Há pouco falou da questão da raça, da ambição, que são características que todos lhe apontam, mas quis falar além disso e quis falar da sua ideia de jogo e da sua matriz de jogo, daquilo que quer apresentar. Eu pergunto-lhe diretamente se estar num grande vai ajudá-lo a potenciar aquilo que são as suas ideias, que ideias são essas, que a sua identidade vai ter dentro do campo na forma de jogar o que tem o futebol do Porto e se manter pedra-chave do plantel do Porto é fundamental para isso. Sim, vamos ver uma coisa. Eu, aquilo que eu disse e aquilo que eu sempre disse, eu não venho para aqui aprender, eu venho para aqui ensinar, eu sou treinador de futebol com o Porto, ok? Aquilo que eu tive como equipas e na minha curta carreira de treinador, mas já com sete anos de treinador, foram equipas que eu tentei ao máximo potenciar os jogadores e a qualidade que tinha no plantel para atingir sempre, em cada jogo, os três pontos. se vocês estiveram atentos com certeza àquilo que foi o campeonato do ano passado, ou seis meses que eu tive em França, a minha matriz de jogo, a minha dinâmica de jogo era completamente diferente daquela que foi aqui em Portugal, porque tinha outros jogadores à disposição. Isso depende daquilo que foram as minhas equipas. Hoje, aqui no Futebol Clube Porto, obviamente que a minha matriz de jogo tem que ser diferente daquela que eu tive nestes seis, sete anos como treinador. e isso depois vocês podem verificar, porque o jogar em bloco baixo ou bloco médio ou bloco médio alto ou pressionar alto e perceber todos os momentos do jogo são situações que nós treinamos diariamente e treinamos e trabalhamos e trabalhamos, volto a dizer, com qualidade. Isto de se ganhar, como se estuma dizer, desculpe a expressão, no grito, já não existe. O ter raça é importante, o ter ambição, determinação, como eu disse há bocado, é importante, mas é preciso mais do que isso. É preciso inteligência a ler o jogo, é preciso inteligência no dia-a-dia, no trabalho, é preciso que os jogadores interiorizem aquilo que é a mensagem do treinador e a mensagem tem a ver com o trabalho. A mensagem tem a ver com aquilo que se faz diariamente e nós estamos preparadíssimos para este desafio. Sérgio Conceição, muito boa tarde, estamos em interesse para a RTV3. Aproveitava para lhe fazer duas questões. A primeira tem a ver com o facto do Sérgio nas passagens anteriores que teve pelo futebol que o Porto ganhou sempre, ganhou três títulos de campeão nacional. Quatro. Quatro. Porque ganha o dos Júniors também. O dos Júniors. Três títulos de Sénior e depois mais uma supertaça e uma taça de Portugal. Sabendo-se que o Sérgio é um treinador motivador também, se isso vai servir também como motivação acrescida para os seus jogadores nas conversas de balneário, porque sabemos que é um treinador que gosta de motivar os jogadores de diversas maneiras. Essa é uma primeira questão. E a segunda, perceber até que ponto é que a partir do momento em que o seu nome surgiu associado ao foco do Porto, dá a ideia que reuniu o consenso entre os adeptos do foco do Porto. Pergunto-lhe se isso lhe retira alguma pressão para treinar um clube que tem falhado nos últimos quatro anos com o objetivo principal, que é ser campeão nacional. Começando pela segunda questão, eu acho que a pressão faz parte do jogo. Eu gosto da pressão. A pressão é positiva. A pressão faz-me crescer, faz-me estar desconfiado diariamente daquilo que eu estou a fazer e dirá-se sempre à procura de soluções. Eu com a pressão lido bem, não tenho problema absolutamente nenhum. Menos pressão, mais pressão, isso tem a ver também depois com os resultados que nós vamos ter. E eu estou preparado. Não é que... Quer dizer, eu passei por grandes clubes como jogador e em este momento como treinador é o clube de maior expressão que represento, mas tenho esse know-how de saber o que é o mundo do futebol e de perceber bem esses momentos de pressão, sem pressão, isso para mim é relativo porque os jogadores estão extremamente pressionados no dia-a-dia comigo. Eles sabem disso, a exigência é grande, esse rigor é grande e depois, como me sou por perguntar em relação àquilo que é o balneário, em relação àquilo que é a motivação, eu motivo dependendo daquilo que é o momento também da equipe e daquilo que são os jogadores que têm à minha frente. Não quer dizer que seja todos os anos igual e com certeza aqui vou apanhar jogadores diferentes, sempre, sempre com os nossos princípios e com a nossa maneira de liderar e de lidar com essas situações. Eu estou completamente à vontade e tranquilo em relação a isso, sei que não é fácil para os jogadores trabalharem comigo, não é fácil, mas eu consegui, graças a Deus, sempre no fim das épocas potenciar os jogadores, consegui que eles crescessem, isso é importante, isso cresce individualmente, coletivamente, somos mais fortes de certeza absoluta e é isso que vai acontecer aqui. Não vai fugir disso. Boa tarde, Sérgio, estamos em direto para as 5 notícias, foi certamente um espectador atento enquanto esteve fora de Portugal. O que é que faltou ao Futebol Clube Porto na última época que o Sérgio poderá trazer e também se o facto de tentar evitar que o Benfica seja penta, se isso lhe dá ainda mais vontade de ganhar porque é esse o seu sentimento? Eu quero dizer uma coisa, eu acho que nós temos que começar a falar do Futebol Clube Porto 2, de uma nova era, começar do zero porque vão ter um treinador que não é melhor nem pior, é diferente dos outros que estiveram cá nestes últimos 4 anos, ok? E não quero, não me apetece falar do passado, muito sinceramente. Eu quero olhar para o futuro, quero olhar para aquilo que é o presente e o futuro, o próximo. e nisso já estamos a trabalhar e é nisso como vou focar. O passado não me interessa até porque são momentos e são anos tristes para mim porque sou protista como toda a gente sabe e que foram anos que não conseguimos ganhar. Não me compete a mim também analisar o trabalho dos meus colegas nem é elegante a minha parte fazê-lo. E qual era a outra pergunta? Desculpe. A outra pergunta é o facto de evitar que o Benfica seja penta que há um fico... Isso vai coincidir com o nosso campeonato. Não há mais nem menos motivação por isso. Nós temos que fazer o nosso trabalho e focar com aquilo que é o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia. Penso que assim seremos fortes e não estar focados ou pensar que os outros podem fazer isto ou aquilo. A nós pouco nos interessa se nós fizermos o nosso trabalho. Boa tarde, Sérgio Conceição. António Vieira em direto para a TV24. Pedi-lhe uma análise do atual plantel do futebol do Porto se precisa de reforços ou não e como é que vê se acontecer eventualmente saídas como a de Danilo ou a de Brahim que são jogadores certamente com muito mercado. São situações que também vou ter a oportunidade de falar com o Sr. Presidente e com as pessoas e com a direcção de foco do Porto. A seu tempo falaremos e vocês vão-se aperceber do trabalho que vai ser feito. Eu compreendo também e é inequívoco também o momento de dificuldade de todos os clubes não digo que não poderá sair e com certeza vai sair e vão sair os jogadores mas isso em particular com a direcção isso não vai haver com certeza problema nenhum uma coisa é certa e posso lhe garantir nós vamos ter um futebol do Porto muito competitivo no próximo ano. Boa tarde Sérgio Conceição estamos aqui estamos em direto para a Balotv pergunto-lhe se na sua opinião se vai haver ou se há algum jogador que o Sérgio não queira mesmo perder nesta defesa e também se este é o desafio mais difícil que ele tem na carreira isto é se considera que não há margem para errar neste ano. Não isto é entrar um pouco por aquilo que foi a pergunta anterior eu espero não perder o presidente vai continuar aqui alguns anos connosco agora em termos daquilo que é daquilo que é o plantel nós vamos ter tempo de falar nisso de forma mais promulgada com a direcção e vamos com certeza e volto a repetir ter uma equipa uma equipa terminada uma equipa uma equipa com o estatuto para poder lutar e com a força para poder lutar pelos títulos ou pelos títulos que temos pela frente no próximo ano depois de saídas entradas eu entendo a vossa curiosidade e as vossas perguntas mas como devem compreender é difícil neste momento estar a falar em nomes porque acho que não é correto esses nomes estão a ser falados estão pensados e vão ser falados com a direcção e depois a seu tempo vocês vão ter a oportunidade de saber está bem Olá Sérgio Boa tarde Luís Rocha Rodrigues 00 Luís Rocha Rodrigues 00 a formação tem sido um tema crescente em Portugal também um tema no Futebol Clube do Porto minha pergunta e depois de um ano onde surgiram alguns nomes como André Silva em maior plano em que ponto está essa questão da formação para o Sérgio qual é o índice de aposta digamos assim Eu dou muita importância à formação acho que partindo do princípio que a formação é importante para para o futuro dos clubes para os clubes e eu dou muita atenção até porque gosto e eu também fui formado como vocês sabem no Futebol Clube do Porto antigamente era mais difícil ter-se uma oportunidade na equipe principal hoje com mais facilidade se tem essas mesmas oportunidades e eu sou uma pessoa e um treinador atento àquilo que é àquilo que é a formação porque a formação está associada sempre a uma grande ambição a um conhecimento daquilo que são os valores do Futebol Clube do Porto neste caso e eu com certeza que já me informei e já fiz o trabalho de casa daquilo que são os jogadores que são promissores e que têm capacidade dentro de um futuro próximo serem incluídos na equipe principal mas também como devem compreender é um tema que faz parte daquilo que vai ser o nosso trabalho neste período Ok, última questão para o Mr. Bruno Monteiro para o jogo Boa tarde Sérgio Sérgio nas conferências de imprensa sempre foi uma pessoa que nunca teve problemas em dizer aquilo que pensava Nem vou ter Pronto A primeira questão era essa A segunda o facto do Porto não ganhar um título há vários anos faz com que uma aposta numa Taça de Portugal ou noutra competição também seja forte ou vai haver uma espécie de obsessão pelo campeonato Não, não é uma questão de obsessão quer dizer essa pergunta nem se devia ser feita porque se perguntaram um treinador de futebol com o Porto se pensa em ganhar uma Taça de Portugal eu acho que isso é o mínimo que tem que acontecer nesta casa é o mínimo é uma prova importante é uma prova que o futebol com o Porto tem tradição mas qualquer das maneiras há essa vontade de conseguir o campeonato dessa grande vontade penso que é o título principal e obviamente chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões penso que será isso mas isso faz parte daquilo que é a exigência e a ambição de quem trabalha nesta casa Muito bem tempo agora para questões para o seu presidente começamos com o Porto Canal Boa tarde presidente em direto para o Porto Canal já elogiou aqui muito o Sérgio Conceição sobretudo quando ele defendia as coisas do futebol do Porto mas porquê que o escolheu como treinador que qualidades é que ele tem como treinador que o fez ser ele a escolha para o Futebol Clube do Porto Naturalmente que conhecendo o seu lado humano e o seu lado profissional e o seu amor ao clube foi importante mas fundamental foi o reconhecer a competência que ele tem demonstrado ao longo destes anos falando falando com qualquer jogador treinado por ele ou quaisquer responsáveis que lidaram com ele puseram sempre em alto nível a sua competência e a sua capacidade como treinador e o trabalho fantástico que ele fez no Nantes que pegou na equipa para baixo da linha de água e terminou o campeonato francês em sétimo lugar foi reconhecido por toda a gente como um grande feito se calhar era mais difícil fazer o que o Sérgio fez no Nantes do que o que fez por exemplo o Zidane no Real Madrid Cristiano Ronaldo portanto a competência que lhe reconheço foi fundamental foi a cereja no topo do bolo todo que era formado pelo seu caráter pela sua dedicação e pelo seu entusiasmo com que abraçou esta tarefa Boa tarde Presidente estamos em direto para e ficar-se aqui estamos em direto para a Sport TV queria perguntar-lhe o seguinte em primeiro lugar quanto tempo demorou o Sérgio Conceição a dizer-lhe que sim e depois partindo do princípio que foi uma primeira opção na sua cabeça Sérgio Conceição há quanto tempo é que olhando para a carreira do Sérgio sentiu que o Sérgio pode vir a ser técnico do Porto? Já antes do Nantes já antes de ida para a França eu não tinha qualquer dúvida de que ele iria ser a curto prazo técnico do Futebol Clube do Porto porque lhe reconhecia competência capacidade e ambição para poder abraçar esse projeto portanto não foi agora que pensei nisso as circunstâncias não permitiram que fosse antes felizmente foi agora o tempo que o Sérgio me demorou a dizer que sim é o tempo que demora a dizer sim é o tempo que demora a dizer sim não sei se ele hesitou ou não disse que sim foi ou não foi foi exatamente isso Boa tarde António Vieira em direto para a TV24 aqui ao seu lado direito como está perguntava-lhe se pode esclarecer então o que é que se passou com o Marco Silva se realmente foi contactado ou não para os adeptos do Porto também perceberem como é que foi todo esse processo que foi tão badalado Bom em primeiro lugar as badaladas creio que são nos campanários e eu não ligo nada ao que é badalado compreendo que por exemplo no seu canal onde tem programas sobre transferências sobre mercado e sobre supermercados tem que inventar e portanto eu às vezes vejo nomes de jogadores de treinadores que até me até me riam mas para ir ao ao ponto da questão que deve ser aquilo que sobretudo na sua estação muito se preocupou foi o tempo em que o Futebol Clube do Porto esteve sem treinador houve realmente comentadores que até nem são afetos ao clube que eu registrei com muita satisfação a preocupação enorme que eles tinham por o Porto não ter treinador unicamente nós não tínhamos pressa em escolher um treinador eu sabia o que queria como treinador e quando me fala no Marco Silva ou noutros que eu possa ter contactado e não vou revelar porque seria deselegante para os próprios treinadores quando o Nuno Espírito Santo por sugestão proposta do seu empresário Jorge Mendes se propôs a rescindir o contrato porque ia abraçar um projeto em Inglaterra a partir daí eu tive que consumada essa rescisão pensar em treinador e tinha na minha ideia três ou quatro treinadores em que não constava o Sérgio e não constava porque eu sabia que ele tinha assinado um contrato com o Nante para três anos portanto infelizmente pensava eu que era impossível ele vir fiz vários contactos até que para ser preciso e não deixar dúvidas sobretudo lá no seu canal precisamente no dia 27 de maio no dia em que se comemoraram os 30 anos os 30 anos da vitória de Viena aqui vem assinalada atrás de mim nesse dia eu almocei com o Luciano Donófrio Luciano Donófrio é um amigo do Futebol do Porto era o diretor desportivo no jogo de Viena e por isso veio expressamente para estar conosco nesse jantar e eu fui almoçar com ele e quando lhe transmiti de que realmente o que eu gostaria para treinador do Futebol do Porto era o Sérgio Conceição ele curiosamente disse-me olha jantei com ele ontem jantei com ele parece que nos luzia das passos reclames não foi? não foi no Rei dos Leitões no Rei dos Leitões nos luzia das é que eu almocei com ele no Rei dos Leitões e ele disse eu jantei com ele ontem e o Sérgio também gostava imenso de vir para o Porto e eu disse mas ele não consegue libertar-se ele disse não ele até tem uns problemas de saúde da família e o sonho dele é vir para o Porto e eu disse mas esse neste momento é também o meu sonho telefona-lhe isto passou-se no dia 27 de Maio no restaurante Lusíadas às duas da tarde às quatro e meia da tarde o Sérgio Conceição estava aqui no meu gabinete e eu fiz-lhe a pergunta direta queres ser treinador de sol com o Porto? Sim consegues? Acho que sim então vai imediatamente resolver o problema no dia seguinte às sete e meia da manhã creio que foi essa hora às sete e meia da manhã partiu para Paris com o Luciano Donófrio para incitar o processo de desvinculação do Nantes é evidente que isso foi demorado é evidente que a partir daí terminaram todos os contactos que eu podia estar a fazer e embora lamentasse muito a preocupação e a aflição lá dos seus colegas de que o Futebol Porto não tinha treinador para mim já tinha porque tinha a certeza absoluta que a determinação do Sérgio ia resultar e que o Presidente do Nantes que é uma pessoa sensível à situação haveria de acabar por encontrar uma solução e deixá-lo partir portanto foi o tempo que demorou foi a partir do momento em que foi possível de ter uma esperança de que o Sérgio podia vir terminaram todos e quaisquer contactos portanto foi o treinador meu e de toda a administração do Futebol do Porto O que é que ele trairá ao Futebol do Porto que tem faltado nos últimos anos o que nós esperamos é que ele traga o que tem que trazer um treinador competente um treinador dedicado um treinador que tem paixão por aquilo que faz e que por acréscimo também tem paixão pelo clube onde trabalha e depois esperamos que tudo isso junto dê as vitórias que todos desejamos e ele mais do que ninguém Última questão Marco Eli Boa tarde estamos em direto para a RTP3 aqui à sua direita um bocadinho à sua direita Estou aqui sentado à sua direita aqui mais para trás Muito boa tarde Estamos em direto para a RTP3 perguntava-lhe partindo do princípio que o Sérgio lhe vai pedir imaginou alguns jogadores para compor o plantel qual a capacidade que o Porto tem para responder aos anseios do novo treinador e por outro lado até que ponto é que o Porto está obrigado a vender os jogadores neste mercado Os dois que ele pediu infelizmente não vai haver possibilidade porque ele pediu o Messi e o Ronaldo Já se convenceu que não pode ser embora lhe tenha gostado a aceitar a nossa impossibilidade Agora não estou preocupado não estou preocupado nos jogadores que podem vir nos jogadores que possam sair porque por isso é que eu escolhi o Sérgio Conceição para poder com os jogadores que tivermos e queremos manter os principais jogadores com os jogadores que tivermos fazer uma equipa competitiva para ganhar Muito bem está apresentado o novo treinador do Futebol Clube do Porto e é só pedir para o Sérgio e o Presidente se manterem no mesmo sítio para tirarmos os microfones e os repórteres e os fotógrafos que quiserem fazer a fotografia do aperto de mão e do abraço Boa tarde felicidades ao Sérgio e até uma próxima oportunidade Sérgio Conceição aqui bastante elogiado por Jorge Nuno Pinto e também a deixar uma mensagem importante para os adeptos do Futebol Clube do Porto este é um tema que vai naturalmente dominar toda a atualidade do Porto Canal e até a próxima